Ok? Na página 22, então, ele pretérito plusquamperfeito do indicativo. É um novo tempo verbal que vocês vão aprender. O nome é feio, plusquamperfeito, mas vocês vão ver que ele não é difícil, tá? Lá na página 22. Bom dia, Adriel! Ok? Então, vamos lá. Bom dia, professor. Bom dia, eu vou lendo e vou explicando pra vocês, tá bom? Aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, né, pode levantar a mão ou chamar, que aí eu paro, ok? Então, ele pretérito plusquamperfeito do indicativo é um tempo verbal compuesto. Então, ou seja, ex-compuesto por duas formas. São eles. O verbo haber mais particípio. Lembra lá no primeiro trimestre que a gente estudou com vocês, o pretérito perfeito compuesto também era o verbo haber mais particípio. O pretérito plusquamperfeito também é o verbo haber mais particípio. Mas o verbo haber, ele é conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Vamos lá que a gente já vai ver isso. Então, o pretérito plusquamperfeito, ele é formado por dois. O verbo haber mais o particípio. O verbo haber será conjugado em pretérito imperfeito do indicativo, te acuerdas? Corrugam os verbos. Então, como é que vai ficar o verbo haber no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, vamos completar essa tabelinha que tá aqui, tá? Então, vamos lá. No jo, o verbo haber fica había, tá? Sempre vai ter acento no i, tá? Então, no jo, o verbo haber fica había. No tu, fica habías. No el, ella, usted, fica había. O jo, a primeira pessoa do singular jo e a terceira pessoa do singular el, el, usted, ficam iguais, tá? Então, jo había, tu habías, el, el, usted, había. Nosotros habíamos, tá? Olha o acento no i. Nosotros habíamos. Ok? Vosotros habíamos, tá? O final é as e acento no primeiro i. Habíamos. Vosotros habíamos, ok? E eles, eles e ustedes habían, tá? Sempre tem acento no i, ok? Conseguiram completar essa tabelinha? Feito? Então, sempre o verbo haber vai ser dessa forma. Sempre o verbo haber vai ter essas formas, tá? Había, habías, había, habíamos, habías e habían. E aí mais o particípio. O que é particípio? El verbo principal debe estar em particípio. Emplea la regla y relena la tabla con los particípios. Então, nós temos três conjugações de verbos, né, gente? O primeiro, terminação em ar. A segunda, conjugação terminada em er. E a terceira, conjugação terminada em ir. Os verbos terminados em ar, o particípio deles é abo. Então, por exemplo, cantar, cantado, tá? Os verbos terminados em ir e ir, o particípio é ido. Comer, comido. Viver, vivido, ok? Então, isso é particípio. Então, naquela tabelinha do lado, onde vocês têm ali ganar. Do lado do ganar, como é que fica? Ganado. Ganar, que em português é ganhar. Então, ganar, ganado. Poder, termina em ir. Então, o final é ido. Então, fica podido. E producir, terminado em ir, também é ido. Então, fica producido. Ok? Então, concluímos, então, que o pretérito plus com perfeito de indicativo se forma de la seguinte forma. Verbo haber, conjugado nas formas daquela tabelinha lá em cima, mais o particípio do verbo principal, tá? Então, sempre vai ser os dois juntos, tá? Por exemplo, quando minha irmã chegou em casa, eu havia comido todo o pano. O verbo haber, mais o verbo comer, tá? Sempre o pretérito plus com perfeito, ele é formado pelo verbo haber, mais particípio. Entenderam até aqui? Deem um joinha aí se entenderam. Ok? Quem não entendeu, pode perguntar, tá? Que é profita aqui pra ajudar vocês. Ok? Então, vamos lá. Agora, nós temos uma outra tabelinha bem no final ali. Reliena la tabla empleando el verbo haber en las personas adecuadas y los particípios o los verbos en la tercera columna. Então, vamos lá. Djo. Como é que fica a forma do verbo haber no Djo? Ali na primeira linha, do verbo haber. Fica como? Habia. Habia, né? Então, fica Djo, Habia. Qual é o particípio do verbo amar? Que termina em ar? É ado, né? Amado. Amado. Então, a primeira linha vai ficar Djo, Habia. Ó, Djo, na primeira linha aqui. Deixa eu ver aqui. Djo, Habia, aqui. E aqui na outra coluna, depois do Amar, Amado. Ok? Então, fica Djo, Habia, Amado. Agora, nós temos o Tu. Tu. Como é que fica o verbo haber no Tu? Habias. Habias. Então, Tu, Habias. O particípio do verbo comer. Comido. Então, fica Tu, Habias, Comido. Ok? Eu, Eja, Uste. Como é que fica o verbo haber aí? Como é que fica, Nátani? Habia. Habia, muito bem, Júlio. Habia. E qual é o particípio do verbo salir, terminado em ir? Salido. 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 Então, Ele, Eja, Uste, Habia, Salido. Nosotros. Verbo haber. Habíamos. Habíamos. O verbo andar, terminem em ar, fica ado. Então, como é que é o particípio? Andado. 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 Então, nosotros habíamos andado. Ok? Vossotros. Qual é a forma do verbo haber no vosotros? Habiais. Habiais. Muito bem. Só lembra que o acento é no I, então tem que falar mais forte o I, tá? Habiais. E aí, o verbo beber no particípio? Bebido. Bebido. Então, vosotros habiais bebido. Eles, eles e ustedes, verbo haber? Habiam. Habiam, muito bem. Mas o particípio do verbo venir é? Venido. Venido, muito bem. Então, habia, venido. Ok? Entenderam como é que faz? Tá? O particípio dos verbos terminados em ar, a, dos particípios dos verbos terminados em ir e ir, ido. Tá? E o verbo haber vai ser sempre o mesmo. Habia, habias, habia, habíamos, habias e habian. Ok? Agora, vamos lá na página 23. Gente, como toda regra tem as exceções, tá? Nós temos aqui, então, na página 23 que fala o seguinte. Esse tempo verbal não presenta muitas irregularidades. Em verdade, ele, verbo haber, não cambiará. Então, o verbo haber nunca vai mudar. Sempre vai ficar naquela mesma conjugação, tá? O que vai mudar é o verbo principal, aquele que vai para o particípio. Que esse, sim, tem algumas irregularidades, tá? Então, quais são os verbos irregulares? Olha aquela tabelinha ali. Abrir, na página 23. Não vai ser abrido, né? Que seria se ele fosse regular. Como ele é um verbo irregular, o particípio dele vai ser abierto. Volver não vai ser volvido, vai ser vuelto. Hacer não vai ser assido, e sim hecho. Ver não vai ser vido, e sim visto. Poner não vai ser ponido, e sim puesto. Desir não vai ser decido, e sim dicho. Morir não vai ser morrido, e sim muerto. Romper não vai ser rompido, e sim roto. Escribir não vai ser escribido, e sim escrito. Então, esses aqui são alguns dos verbos irregulares, tá? Que o particípio deles é irregular. Então, vou usar um exemplo numa frase. Quando a professora chegou na aula, os alunos já haviam aberto, ó, com o verbo abrir, abrir. Haviam aberto a porta, tá? Então, haviam aberto. Olhem que o verbo abrir não vai mudar. Só vai mudar o verbo abrir, tá? Quando eu cheguei em casa, minha mãe já havia voltado das compras. Outro exemplo. Quando eu comecei a estudar, minha irmã já havia feito as provas. Então, o que vai mudar é só esses, o particípio, tá? Esses verbos aqui são os particípios irregulares, ok? Os outros, existem mais, mas eu vou cobrar de vocês só esses. Só esses que estão na tabelinha, tá bom? Então, pretérito plus com perfeito, forma-se pelo verbo abrir, mais o particípio dos verbos. Os particípios irregulares, terminados em ar, abro. Terminado em erir, ido. Se vocês olharem aqui com atenção nessa tabelinha, dos irregulares, vocês vão notar que não tem nenhum verbo terminado em ar, tá? Porque não tem verbo irregular terminado em ar no particípio, tá? Então, são sempre os verbos terminados em erir e ir. Todos os verbos terminados em ar são regulares, tá? Uma dica pra vocês aí, ok? Aqui, onde fala orro, tem mais algumas coisinhas. É importante observar, quando a raiz do verbo termina em vocal, quando o verbo, quando a raiz do verbo termina em vogal, por exemplo, o verbo em espanhol, leer, tá? Ele tem dois e. Tirando a terminação, fica o le da raiz. Quando a raiz ou radical termina em vogal, o i vai acentuado. Então, olhem ali, leer, fica leído, tá? Quando o radical termina com o vogal, o i do particípio fica acentuado. Então, ler, tira a terminação er, fica ler, né? Então, fica leído, ok? Tem algumas exceções com o verbo concluir, né? Que não tem acento, ok? Aqui tem uma exceção. Alguns verbos tales como aceptar e salvar tienen los participios regulares, aceptado e salvado. Pero las formas irregulares, acepto e salvo, também existem. Então, lembra que eu falei pra vocês que não tem irregularidades nos verbos terminados em ar? Não tem. Mas, as formas acepto e salvo, também são aceitas, ok? Então, essas são as irregularidades do pretérito plus com perfeito, tá? Agora, lembrar vocês quando que a gente usa, né? Quando que é usado o pretérito plus com perfeito? Então, acompanha ali na barra, usos do pretérito plus com perfeito de indicativo. Se ampliará o pretérito plus com perfeito de indicativo quando se queira referir uma ação passada, anterior a outra, ação também passada. Ai, professor, o que é isso? Então, por exemplo, é uma ação passada, anterior a outra, também passada. Então, por exemplo, quando... Lembra que eu estava falando algumas frases pra vocês, né? Então, eu falo assim, quando minha irmã ligou, ó, ligou, já é uma ação passada. Então, é uma ação passada, anterior a outra passada, tá? Então, quando eu cheguei, quando minha irmã chegou, minha irmã chegou, eu já havia feito comida. Então, o chegar é uma ação passada. Mas o había, né? O verbo haber, o plus com perfeito, é anterior a essa. Porque quando eu cheguei, ela já tinha feito outra coisa. Então, o plus com perfeito é uma ação passada, anterior a outra, também, no passado. Vou dar um outro exemplo. Quando... Quando os alunos chegaram, ó, chegaram, né? No passado, o sinal já havia batido. O sinal já havia batido. Então, quando os alunos chegaram, é uma ação passada. Mas o sinal bateu antes deles chegarem. Então, é uma ação anterior a outra, também, no passado. Conseguiram entender isso? Quem não conseguiu, levante a mão. Pode levantar a mão aí. Entenderam mesmo, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aí, olha que você tem uma frase bem embaixo aqui, ó. Quando nasci, minha irmã já havia nascido. Então, quando nasci. Quando ela nasceu, é uma ação passada. Mas a irmã dela já havia nascido antes. A irmã dela era mais velha. Tá? Então, é uma ação passada, anterior a outra, também, no passado. Tá? Logo abaixo, fala também, logo abaixo a figura ali. E, además disso, esse tempo sirve para explicar os resultados de uma ação passada. Observe o exemplo. Por que não vim, por que não vim, por que não vim ter a minha casa ayer? Porque me havia quedado com migraia todo dia e preferia acostar-me para mais temprano. Então, ele estava com algum problema de saúde e resolveu deitar mais cedo. Então, também serve para explicar ações passadas. Tá? Mas, geralmente, ele é usado, então, para falar de uma ação passada, anterior a outra, também, no passado. Ok? Agora, vamos lá para a página 24, que a gente, aqui, o exercício 4 é um exercício já resolvido. Tá? Então, vamos ver esse, como é que funciona, para ver se vocês entenderam bem. Leia o texto e contesta com atenção a Louquicepi. Então, nós temos aqui, Igreja de Ciudad de Vieja, em Sonadiez, Ciudad de Guatemala. Aí, vocês olhem essa parte aqui do texto que está em negrito. Sua origem se remonta em 1777, durante os traslados desde Sacatepeques hacia el Valle de la Ermita, 100 de 5 de abril de 1792, quando se inaugurou bajo Fundación Franciscana e de Tradución Mariana. Então, olhem essa frase aqui que está em negrito. E aí, na questão A, fala assim, formula uma frase empleando-las informações em negrita del trecho 1 e el pretérito plus con perfecto indicativo. Então, aqui, ele está pedindo para vocês transformarem essa frase de maneira que dê para usar o pretérito plus con perfecto indicativo. Então, olhem aí. Ele só colocou alguns verbos, mudou alguma coisa ali para colocar o verbo no pretérito plus con perfecto. Então, falou assim, há mais de uma possibilidade de recusión de ejercicio, una sugerencia es. Então, tem mais de uma possibilidade, uma sugestão. Quando se inaugurou la iglesia em 1792, então, quando se inaugurou, olha o verbo no passado, sua origem já havia sido percebida durante os traslados de 1777. Então, ele inverteu a frase, né? Começou ali por 1792 para colocar a frase no pretérito plus con perfecto. Tá bom? Então, aqui é um exercício resuelto. E aí, depois ali, na B. como seria a conjugação do verbo que falta em pretérito plus com perfecto indicativo? Ali, depois, no segundo parágrafo, depois de os terremotos de 1917 e 1918, se teve que fazer restaurações ao templo que o templo. Então, qual é a forma do verbo haver que nós colocamos ali? É ele, o templo. É había, habias, habían, habias, habíamos. E qual é a forma do particípio do verbo que dar? Quedado. Quedado. Então, o que vai completar ali é había, quedado. Ok? Nascer, vai pedir a mesma coisa, né? Para vocês transformarem essa frase ali, né? Que está em negrito lá nas últimas linhas e colocar o pretérito plus con perfecto. Ficaria assim, olha lá embaixo. Antes de 4 de fevereiro de 1976, el templo, todavia, todavia quer dizer ainda, no había recebido los regalos en el frontispicio y paredes, tá? Então, aqui são os usos, tá gente? Eu não vou pedir para vocês transformar a atividade isso em frase. O que eu quero que vocês saibam? Como se usa, como se conjuga, tá? Em que situações que eu posso usar o pretérito plus con perfecto, e o uso dele, tá? Não vou cobrar transformações em frases, que não é esse o meu objetivo, tá bom? Então, eu quero saber de vocês. Entenderam o que é o pretérito plus con perfecto? Primeira coisa que eu vou perguntar aí, então. Como é que se conjuga o pretérito plus com perfeito? Como é que ele se conjuga? Como é que ele é formado, melhor dizendo? Ele é formado por quais verbos que ele é formado? O verbo haber no pretérito imperfeito e outro verbo no participio. Muito bem! Então, o verbo haber no pretérito imperfeito mais o participio de um verbo principal, tá? Então, sempre o pretérito plus com perfeito. Não vai ser só o haber e não vai ser só o participio. Tem que ser os dois juntos, ok? Quando que a gente usa? A gente usa ele para falar de uma ação passada, anterior a outra também no passado, tá? Exemplo, Quando eu nasci, minha irmã já havia nascido. Então, quando eu nasci é passado, mas antes de eu nascer, a minha irmã já tinha nascido. Então, o nascer dela é mais passado que o meu, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês gravem aí, ok? Sobre o pretérito plus com perfeito, eu não vou deixar a atividade de casa para vocês fazerem, isso a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? O que vocês vão fazer de casa hoje é a atividade 20, das páginas 20 e 21, tá? Então, de tarefa de casa, hoje é só atividade página 20 e 21, tá bom? Que é sobre cultura, sobre a história do cinema, tá? E aí, depois, nas próximas aulas, a prof vai passar as atividades sobre o pretérito plus com perfeito, vai dar uma relembrada no vídeo que a prof grava, tá bom? Vou colocar exemplos, a gente vai trabalhar bastante para fixar bem, até porque a gente não tem mais muito conteúdo para trabalhar, então a gente pode ir mais devagarinho para vocês assimilarem melhor, tá? Não vou dar um monte de atividade aqui para vocês fazerem, sendo que a gente tem tempo, tá bom? Então, gente, é isso. Alguma dúvida? Querem dar alguma sugestão? Querem colocar alguma coisa? Eu vou tirar uma fotinho de vocês, que a turma de vocês está de parabéns, né? Tem bastante alunos já que começou a participar e isso é muito bom, tá? Quanto melhor, mais participação, melhor. muito bem, gente, tá? A prof agradece a participação de vocês, continue assim e vão convidando os outros colegas de vocês para participar, né? Que quanto mais gente participando, melhor é, melhor é, tá bom? Então, a aula de hoje é isso, então atividade só página 20 e 21, tá? E aí aproveitem um tempinho para descansar um pouquinho, tá bom? Beijos e até semana que vem, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, tchau.